Humberto Luiz, Messias Maricó Messias Maricó No seu ponto de vista Humberto Luiz Não passa onde está Messias Maricó Não Fundamente, meu querido, estou a pedir É assim Messias Maricó É um jovem Tipo Nós só não podemos ver Porque Tipo, já passou a matar Angola Nós só estou a pedir Estou a pedir para Dar mais suspense Messias Maricó Já fez coisas Humberto Luiz não fez Não fez e não sei se Há de fazer Messias Maricó já fez coisas que Humberto Não fez e não sabe se há de fazer Até o mundo acabar Quero dizer o que Estou a perceber Bro Ah Conheces Em Tanzania Já ouvi falar, conhecer é pôr os pés lá Ainda não cheguei Mas tenho o sonho de um dia pôr os meus pés lá Ok Tanzania Agora que O cantor Bro, estou a falar isso aí Não, fica à vontade Estou a falar isso de forma geral Em público Não Ah, estou a falar só para mim Sim, só para ti Ok Isso é um segredo Ok Só para ti Ok Messias Maricó É um grande artista Em Tanzania Sim Ok Mas você já entrou lá agora Bro Eu sou de lá Ok Ouviu O que quer dizer Humberto lá não é o conhecido lá Ah, bro Estou a dizer assim Esse Messias Que chega aqui Aqui na geração Que eu conheço Conversa comigo Que lhe ligo Sim Não Bro Não é de brincadeira aquele gajo Aquele gajo Aquele gajo não é de brincadeira Mas você já viu onde Ah Um coque estúdio A levar Humberto Luiz Ah Messias é mais pesado Desculpa a expressão Pelo simples fato dele ter participado Participado aliás A um coque estúdio Responde-me Não Eu nunca vi Humberto Luiz no coque estúdio Por que? Eu não Você falou de oportunidades Não Não canta Canta Você viu aonde Humberto Luiz Eles chamaram com Com um Harmonize por exemplo Sim Não é falta de oportunidade Como você estava falando de falta de oportunidade Mas Mano Todos cantam Não é isso? Exato Agora Então De forma resumida Messias É melhor Que Ponto final Ok Aiton Sakura Eu falo muito dos Os do norte Porque estou aqui Aiton Sakura Valter Artístico Aiton Sakura Valter Artístico Valter 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 Vais comparar Aiton Sakura com Valter Artístico E vai dizer que Ou estás a dizer que O Valter Artístico Canta melhor que Aiton Sakura É isso É isso Sabe o que é do máximo? É assim Cantar melhor Tu podes cantar melhor Ok Mas o povo É quem escolhe Eu posso cantar melhor Participações Valter Valter Eu mais que Que Quer dizer que Valter Artístico canta melhor Que Aiton Sakura É assim Vou te fazer só uma pergunta Não Não me faça a pergunta Apenas É isso Você está para responder as minhas questões Agora quando me faz pergunta Não Eu já Passo a ser o entrevistado E você o entrevistador Tá bom A resposta é sim Ok Conheces cantores locais né? Posso fazer uma pergunta? Fica a vontade Dessa vou te permitir Na escola Ok Na escola Existe aluno Ok Da turma E aluno Da escola Existe aluno da turma E aluno da escola Esse aluno da escola Que não faz parte da turma É assim Não espera Posso dizer tipo Na minha terra eu Ok Pode vir sair Um melhor aluno da turma Ok E pode vir sair um melhor aluno De toda a escola Ah ok Existe os Por exemplo Nessa sala pode sair um Maior Por exemplo Vamos supor que O maior da geração É um Ismael Trigo Ok Vamos supor E vamos dizer Em Ampula O melhor apresentador É um Genoval Por exemplo É isso Ok Ok Tá querendo dizer que Aiton Sakur É É É o cantor da turma Sim Não é O cantor da escola É isso meu irmão Assim que Aiton Sakur É cantor da turma Não é o cantor da escola Quando digo turma É tipo É de um grupinho Ele fez um grupinho Não 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 É tipo Nampula Angosti Não sei Onde é Ah 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 Tá pedindo Ah Ele é de Ah 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 Só pedi pra dar mais beises Não Ele é de Ele só toca Nampula Angosti Naquela porta E a Tipo Manta Beira Ele não é artista internacional É Então Walter Artístico É internacional Não se pode comparar com Aiton Sakur Não Isso é Assim se formos a Alguiar Aiton Sakur devemos lhe comparar com quem? Se formos a comparação Aiton Ah Félix Ah Ah Duarte Tipo Essas estão no mesmo nível É É É É É É isso Ah Tipo Manta Félix Manta Félix Isso é Um dos anéis Um Two Head Aham Ok Ah Um Two Head São esses artistas que se pode comparar com Aiton Aiton vs Two Head Aiton vs Félix São da mesma escola São artistas que cantam nos bairros esses Não falei de bairro aqui meu irmão Não falei de fazer aquilo ali É mano É Não É Brunada É Falando do que? É assim Ex Se Ex 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 Ex